Música Fala meus amigos, aqui quem está falando é o Juninho, ex-atleta da Seleção Brasileira de Bitsoccer Hoje atual treinador da Seleção Sub-20 e treinador da equipe do Botafogo Bitsoccer Hoje aqui vamos falar da equipe do Botafogo Bitsoccer, no qual eu sou o treinador Primeiramente quero agradecer o convite da presidência, da diretoria, o Carlos E falar um pouquinho do projeto, muito feliz com esse convite Hoje nós temos uma equipe muito boa, um grupo bem bacana Temos alguns atletas da Seleção Brasileira que participaram da Seleção Brasileira, o Bueno Sou o Bueno, ex-jogador da Seleção Brasileira de Bitsoccer Estou aqui no Botafogo, o Juninho como treinador agora, é muito gratificante O Juninho como treinador, quando eu entrei na Seleção, tive a oportunidade de jogar com ele, ele já estava na Seleção Já era o Juninho conhecido, goleador, uma grande pessoa E hoje como treinador, estou aqui fazendo parte dessa categoria aqui, dessa equipe, junto com ele Dando uma força a essa molecada nova aí, que eu tenho certeza que vai fazer um grande campeonato, um grande projeto O próprio Braia que está aqui com a gente, voltou à casa de origem Olá galera, sou o Braiano, estou de volta aqui no Botafogo Bitsoccer Hoje foi meu primeiro treino aqui com a nova comissão, Juninho, Doutor, Carlinhos E vem coisa boa por aí, o Botafogo está renovado, novos ares e estamos juntos e fortes, valeu A minha maneira de trabalhar é uma maneira um pouco antiga na época que eu jogava, né, do Bitsoccer Sem jogar um pouco com o goleiro, sem essa tática de jogar com o goleiro Eu prefiro que a gente arrisque um pouco essas jogadas pelas alas, né Essas jogadinhas pelo pivô, né, e os alas passando É o antigo 3-1 ali, que a gente sempre gostou de jogar Eu quero um time muito bem ofensivo, né, é uma maneira que o Brasil sempre jogou, né E o Botafogo vai jogar dessa maneira Um time muito ofensivo, um time tirando em cima Com bastante vontade de vencer, né E, enfim, acho que é isso um pouquinho do Botafogo Eu não posso falar também muitas coisas, né, o segredinho De treinador que a gente guarda algumas coisas, mas acho que é isso Eu acho que deu pra vocês entenderem aí um pouquinho da maneira que a gente vai jogar